Conexão com o anjo Verruia, força de superação. Nós começamos a respirar mais profundamente, escutando a música, sentindo bem o tema dessa conexão que nos fala de superação. Nós sabemos que todos os seres desse mundo precisam dessa força de superação. Como é difícil nascer e morrer, estar vulnerável dentro de uma cadeia animal. E a gente começa a respirar para sair um pouco disso, para escutar o sagrado dentro de nós, para sentir a força do anjo. E ganhar uma nova força de superação agora, sabendo que quanto mais nos tornamos fortes, quanto mais superamos os obstáculos, mais o mundo pode receber a nossa luz. Inspirando e expirando profundamente. Pode fechar os olhos um pouco, relaxar bem o corpo, ombros, coluna vertebral. Um relaxamento total, esse é o momento de receber a força do anjo. Anjo da guarda, anjo de proteção. Anjo da guarda, anjo de proteção. Anjo da guarda, anjo de proteção. A gente agora vai abrir os olhos um pouco, contemplar bem essas letras sagradas, letras de milhares de anos. Nós vamos vocalizar três vezes juntos. Verro. Podemos começar. Isso, a gente volta agora a respirar mais atentamente, sentindo a bênção, a força de conexão, nos tornando mais fortes e mais guiados a partir desse momento. Preparando então para encerrar. Legenda por Sônia Ruberti